Pai, o que é sexo? Sexo é o ato mecânico que faz o espermatozoide do pai encontrar o óvulo da mãe. Visa a perpetuação da espécie e no caso dos seres humanos, também é um prazer. Ah, obrigada. Pensei que ela fosse me perguntar o que é de junta de verbial. Chegou o Health, com respostas claras para aquelas perguntas cabeludas de português, ciências e matemática. E seu filho cismou o que você sabe. Health, todo domingo no Estadão.